Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Akai e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago para vocês um servidor de Skywars funcionando na 0.15.1 Galera, esse servidor está muito legal mesmo E para você que ainda não atualizou o seu Minecraft Pocket Edition para 0.15.1 Fique tranquilo que esse servidor também está funcionando na 0.15.0, beleza? Olha só, vocês vão abrir o seu Minecraft Pocket Edition, vão clicar aqui em jogar, beleza? E logo após isso, vão clicar aqui na aba amigos, galera Vocês vão ver ali, do lado de adicionar amigo, o ícone com servidor e dois computadores Vocês vão clicar nesse ícone, ok? E então vai aparecer essa janelinha aqui para você estar adicionando o endereço do servidor Bom galera, aqui em nome, você vai colocar um nome aleatório Eu vou colocar aqui Skywars, opa, coloquei errado Skywars, beleza galera Vão clicar aqui em avançar E logo após isso, vão clicar aqui em endereço IP E o endereço, galera, é o seguinte É SW E agora vocês vão escolher o número do 1 ao 100 Galera, esse número aqui significa o lobby que você vai cair, tá? Para quem fica me perguntando como eu faço para jogar com o Robin, com o Gustavo, com a gente Enfim, é esse número aqui que determina em qual lobby você vai conseguir jogar com o seu amigo Então você e o seu amigo tem que colocar exatamente o mesmo número para estar caindo no mesmo lobby, beleza? Bom, então eu vou colocar aqui o número aleatório Olha lá, vou colocar 56, beleza? E após isso, vamos colocar .lbsg, ok? .net, galera Esse daqui é o IP E o IP também vai estar aí na descrição do vídeo, caso você queira pegar aí direitinho e tudo mais Bom, vamos clicar aqui em concluir e certo, a porta vai continuar padrão, tá? 19, 1, 3, 2 E aí você pode estar clicando em adicionar servidor Logo após isso, galera, o servidor vai aparecer aqui na aba servidores, tá? Então você vai clicar aqui nele e vai esperar conectar aí no servidor, ok? Olha só, já entrei aqui Entrando aqui no servidor, ele vai te dar as boas-vindas Welcome to Lifeboat E ele vai falar que a sua conta ainda não é registrada, caso seja a sua primeira vez aqui no servidor, beleza? E é por isso que lá no início do vídeo eu estou com um link totalmente aleatório Que eu criei um link nada a ver, só para mostrar para vocês como se registra aqui nesse servidor, beleza? Para registrar, galera, é muito fácil Você vai clicar aqui no chat, ok? Beleza Clicando no chat, você vai dar barra, register Bora lá Opa, register aqui Beleza, dessa forma aqui E vai dar um avançar Ok, galera E então ele vai falar que para registrar o seu link aqui no servidor Você vai precisar inserir uma senha, ok? Eu vou colocar uma senha nada a ver aqui Que é uma conta que eu não vou usar novamente Então eu vou colocar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Dessa forma aqui Vou dar avançar novamente, galera Olha só Para esse nick, ele está falando que a minha senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6 E ele está pedindo que eu entre com o e-mail para terminar o registro, ok? Então vocês vão colocar um e-mail aqui, galera E eu aconselho que você coloque um e-mail que você realmente use Porém que não seja um e-mail sério, né? Por exemplo, um e-mail que você registrou a sua conta do Minecraft de PC Não coloque um e-mail assim, tá, galera? Porque corre o risco de ser hackeado e tudo mais Então eu não aconselho você colocar um e-mail sério aqui Crie apenas um e-mail para estar registrando as suas contas nos servidores de Skyloss E pronto, não precisa estar colocando aquele seu e-mail importante que você usa em tudo, ok? Bom, galera, eu vou colocar aqui um e-mail totalmente aleatório, tá? Um e-mail que eu nem sei que mesmo que é esse, mano Eu estou inventando aqui na hora Ok Arroba gmail.com E vou dar um avançar Olha só Agora ele me falou que eu estou registrada aqui no servidor E eu preciso estar logando para conseguir jogar, galera Então vai ser isso que eu vou fazer agora, ok? Para logar é muito fácil Você vai clicar aqui no chat E vai dar o quê? O barra login, ok? Barra login Beleza E aí eu vou colocar aquela senha que eu inventei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 E eu vou dar avançar, galera E olha só Ele está falando que eu estou logada E que o meu kit hoje é esse aqui, ó Atlete Kit Eu nem sei que kit é esse Mas enfim Ele vai te dar um kit para você jogar todo dia com a sua conta, beleza? Bom, agora que eu estou logada Eu vou conseguir jogar aqui o Skyloss E para jogar é muito fácil É só vir aqui, ó Em cima desse play E ficar esperando te puxar aí para alguma partida, ok? Vou ficar aqui esperando um tempo Olha só, cara Eu ia esperar um tempo Mas ele já me puxou Bom, galera Vamos ver aqui como é que está aqui a minha jogatina no Skyloss Que tem tempo que eu não jogo A última vez que eu joguei foi com o Gustavo Já tem um tempinho Mas vamos testar aí, né? Beleza, galera Cai aqui em cima da asa do avião Caraca, mano Olha só Eu não sei que kit foi esse que eu vi Mas pelo visto não é um kit muito bom, não Porque não veio nada no meu inventário, cara Deveria ter vindo pelo menos alguma coisa, né? Bom, vamos equipar aqui Temos um elmo aqui também Nossa, saiu Pera aí Esse kit ele me dá super pulo Caraca, é por isso Olha só Deixa eu ver Não, não está uma coisa muito torcida não, mano O bagulho aqui está mais estranho, né? Porque era para me ter um super pulo aqui Mas enfim, galera Vamos testar aqui Olha só Aqui atrás tem mais baú, hein? Aqui Deixa eu só equipar aqui meus itens Vamos nos preparar aqui um pouco melhor, né? Olha, deixa eu ver Caraca Estou com medo que vier alguém atrás de mim, galera Vamos lá Vamos pegar aqui nesse baú Ver se tem alguma coisinha aqui Olha o machadinho aqui Beleza Tem uma espada melhor Ok Deixa eu ver aqui Opa Ok Vamos equipar um pouco melhor aqui Batinha de iron Tem uma espadinha, beleza Vamos ver se a gente consegue um set melhorzinho aqui Opa Aqui tem uma bota, beleza Essa bota eu já tenho Vou pegar aqui esse elmo Que é melhor do que meu elmo de couro Vou pegar aqui também Deixa eu ver se essa calça aqui está melhor que a minha Acho que está melhor que a minha também Apesar que gold também é bem ruimzinho Beleza Esse peitoral aqui eu acho que está melhor que o meu Beleza, galera Acho que isso aqui é o suficiente Vamos melhorar aqui nossos itens Colocar aqui esse peitoral Trocar aqui o elmo Na verdade eu nem tinha elmo, né? E precisamos da perneira Opa Perneira Ok, galera Agora eu acho que eu vou começar a avançar, hein? Eu estou com um super pulo aqui Eu não sei o que é isso exatamente Esse encantamento aqui, né? Porque era para mim Estar dando um pulo meio alto Mas não está sendo assim Eu não sei se eu caio lá embaixo logo, mano Olha só, o cara está entertido ali O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó Já vou chegar chegando, mano Eu já vou chegar aqui, ó No xablau Opa Acho que alguém morreu, hein? Meu Deus do céu, mano Já cheguei aqui matando Matei o amigo ali, coitado Mas a gente precisa matar Para estar vencendo, hein? Bom, como eu peguei aqui Uns itens dele Deixa eu ver o que veio de bom Essa calça aqui está melhor que a minha Beleza? Vamos ver aqui Ok Deixa eu pegar aqui uns bloquinhos Ahn O que tem de bloco aqui? Tem só esses blocos Caraca Eu preciso pegar outros bloquinhos aqui Para estar indo para o lado de lá, hein? Vou pegar esses aqui também Eu acho que eu estava com mais itens no inventário, galera Só que bugou, né? Caraca Tem um cara ali, ó Que ele está com peitoral de dima, mano Ele está muito melhor do que eu Só que, cara, a gente precisa Eita Eita Fiz merdinha aqui, ó A gente precisa avançar, galera Se a gente ficar só recuando Não tem graça o Skyloss, né? O Skyloss com graça É aquele Skyloss que você vai na aventura Meu Deus, mano Ele está tacando bolinha Uai A bolinha de neve agora funciona aqui? Que louco Pera, galera Está coisando aqui, mano Eu estou meia bugada Você é louco Meu Deus do céu Berg, calma Opa Ó, eu estou escutando o cara Meu Deus, mano Pera Vamos que vamos Vamos que... Nós não desistimos, não Que o cara vai vir agora, mano Eu vou ficar aqui no shift Deixa ele vir, deixa ele vir Opa, deixa ele vir Opa Deixa eu ver aqui Opa, aqui, ó Ó, aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha ele aqui Não corre não, mano Vem cá, vem cá no X1 Vem cá no X1 Vem, 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 vem O que você está pensando da vida, mano? Ai, meu Deus Abri o baú, abri o baú Ai, merda Ele me trouxe para perto do baú Socorro Socorro Pera, pera Boa Matei? Não Muito fera mesmo, galera Mas basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, já sabe Deixa aquele likezão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreveu para continuar recebendo os meus vídeos Muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima Fui!